Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Mike. Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal. E hoje, galera, trazendo para vocês aí, tá? Uma dica para iniciantes. A gente sabe que o jogo está com bastante iniciantes, cara. Então, se você que é mais velho no game, é mais velho no canal, cara, fortalece esse vídeo com o like. Porque esse like aqui, galera, o like ele vai acabar divulgando aí esse vídeo para mais pessoas, tá? Então, hoje aqui a gente vai fazer um vídeo sobre todos os mapas do tesouro do Red Dead Online, beleza galera? Então, quem me pediu esse vídeo, tá? Foi o inscrito Gustavo. Ele disse assim, cara, pode fazer um vídeo de todos os mapas do Red Dead? Três likes ali, eu já havia dito. Quando você vê uma pergunta dessa, né? Não precisa fazer outra. Simplesmente, galera, deixa like. Que quando eu chegar naquele comentário, né? Eu vou ver que tem um certo grau de interesse naquele assunto. Então, hoje, galera, a gente vai aqui passar todas as localizações dos mapas. Pra quem não sabe do que eu tô falando, eu tô nível 9-4. É, 1-9-4. Toda vez que você upa 5 níveis, você ganha um mapa do tesouro, tá? Eu tô no nível 1-9-4, né? Upando, você acaba ganhando mapas do tesouro. Esse é o mapa, tá, galera? Esse é o mapa, olha isso. Tá? Então, você acaba ganhando esses mapas, cara. E assim, isso, né? Esse comentário desse inscrito me fez lembrar desse mapa. Penhasco, Brentwine, cara. No começo do jogo, eu vou te falar, meu amigo. Eu fiquei uns três dias caçando esse bendito mapa, tá? É disso que a gente tá falando. A gente vai mostrar todas as localizações do mapa. E os possíveis locais de spawn. Lembrando, galera, cada mapa desse tem 4 locais de spawn, tá? Se não me falha a memória, tem 4, então. Se você acha o mapa, o baú, aqui na letra R, pra outro player, talvez o baú apareça aqui, ó, na letra D. Então, eles costumam aí, né, ter 4 regiões. Essas regiões são regiões aleatórias que eu tô marcando aqui, só pra vocês terem uma noção. Então, nessa bolinha amarela, pode ter 4 regiões do mapa. Então, acaba dificultando, né? Porque você chega aqui e não tá aqui. Aí, um outro player vem e tá aqui. Então, o spawn, ele é aleatório, tá, galera? O spawn, ele é aleatório pra cada player. Lembrando, quando você upa os 5 níveis, né? De 5 em 5, você ganha um mapa. Você pode pegar os mapas aqui no cacifo, ó, coletar encomendas, tá? Ih, tá vendo aqui? Mapa, Lagoa Catitail. É porque eu já tenho ele, é por isso que ele tá aqui, né? Eu já tenho ele ali na minha bolsa. Então, eu não consigo ter outra lá. Ele fica... Ai, mano, ai! Mano... Tá, vamos voltar aqui e retomar o raciocínio, galera. Então, esses mapas, quando você ganha, você tem a opção de pegar no cacifo ou aqui nos correios, tá? Todos os correios que você for, você consegue também coletar os mapas e qualquer item que você ganha do jogo. Estamos entendidos até aqui, galera? Lembrando, vídeo pra iniciante, é vídeo um pouco demorado, é tutorial, é pra galera que tá começando, a moçada aí, né? A galera não, a rapaziada nova aí, fechou? Então, vamos começar aqui, galera. Eu já vou passar aqui a dica pra vocês, tá? Os mais velhos já sabem, mas você que não sabe, eu vou estar agora divulgando com você o mapa do Jean. Você já ouviu falar no mapa do Jean? Então, se não ouviu, hoje eu lhe apresento o mapa do Jean. É esse daqui mesmo que eu tô falando, tá? Quando você clicar no link aí, ó, não clica no link ainda, o link vai tá na descrição. Se você é novo, não clica no link ainda, não saia do vídeo que eu vou te explicar. Esse mapa aqui, galera, do colecionador, o que que acontece com ele? Aqui tem todos os itens do colecionador, é por isso que a gente sempre recomenda, tá? Sempre recomenda você começar com o colecionador. Além de dar muito dinheiro, cada item desse dá XP, tá? São localizações exatas, tá? O que que acontece? Você vê aqui a região, né? Você pode ir lá que o item vai estar lá. Tamo entendido, galera? A gente tá aqui na região, ó, de Lagras, tá? A gente tá na região de Lagras. E eu vou abrir meu mapa aqui pra mim ter uma noção de onde eu tô, né? Só pra me mostrar pra vocês aí que o negócio funciona. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem uma moeda, tá? Aqui tem uma moeda. Então, o que que você vai fazer? Vocês marcou a região aí, tá? Então, o que que vocês vai fazer? Vai pra lá, né? Essa aqui é o mapa do colecionador. Tem uma moeda ali, ó, moeda aleatória, tá? Então, a gente não sabe que moeda é essa, mas é uma moeda do colecionador. Ela vai te dar XP. Tá vendo aí? Eu já fiz minha marcação ali, tá? Essa é a marcação no mapa, na moeda, tá? E essa daqui é minha marcação no jogo, ó. Fechou? Então, eu vou ali pegar pra vocês e já já a gente vai pros mapas do tesouro. Por que que eu tô explicando isso? Porque quando você clica no link, você vai cair nessa página. Mas eu vou ensinar você passo a passo a chegar nos mapas. Fechou? Nas localizações dos mapas do tesouro. Então, olha isso. A gente vai aqui, né? Começou a vibrar já o detector. Lembrando, o detector você libera depois de alguns níveis aí da profissão do colecionador. Fechou, galera? Olha isso. Então, é por isso que eu sempre recomendo a profissão do colecionador. Por quê? Porque tem o mapa do Jean aí. Olha isso, uma moeda. Fechou, galera? Então, agora a gente ganhou 300 XP ali e mais esse item pra vender. Agora, a gente vai aqui pras localizações dos mapas. Porque, assim, quando eu deixar esse link na descrição, ele já vai tá na descrição. Você vai entrar, você vai, né? Você vai acabar sendo redirecionado pro mapa dos colecionáveis. E não é coleções que a gente quer. O intuito do vídeo aqui é mostrar as localizações dos mapas do tesouro. Então, o link que eu vou deixar na descrição, quando você acessa ele, você vai ter acesso a esse mapa. Chegando aqui, o que você faz? Você vem aqui na setinha aqui em cima. Você pode usar esse mapa tanto no PC como no celular. Olha isso. Tá vendo essa setinha? Clicou aqui. Tem aqui a barra de rolamento. Tá? Como o vídeo não é sobre colecionáveis, eu não vou falar mais nada sobre aqui. A gente vai descendo essa barra de rolamento, tanto no PC como no celular. E vai descendo, 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 descendo. Descemos até aqui. Chegou nessa parte. Tá vendo aqui? Tá escrito mapa RTO. Você dá um clique aqui, que aí o jogo vai te encaminhar para outro mapa. Então, aqui tem a mesma barra de rolamento. Mas o que a gente quer? A gente quer os mapas do tesouro. Então, o mapa do tesouro está aqui, mas está escondido. Né, galera? Aqui no esconderijo, a gente não quer. Você clica, ele some. Tá vendo? Você tem a opção de tirar os itens aí do mapa. Então, vamos descendo aqui. Aqui não tem mais nada. Animais lendários a gente não quer. A gente, galera, a gente está atrás mapas do tesouro. Cadê, cadê, cadê? Opa, aqui. Tá vendo aqui? Mapas do tesouro. Você dá um clique apenas, já aparece aqui os mapas, tá? Então, essa setinha do lado tem o nome, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. A gente quer o penhasco Brentwine, que é esse aqui que a gente abriu, tá? O penhasco Brentwine é aqui. Lembra? Ó, lembra que eu disse que ele tinha quatro localizações? Olha isso. Então, aqui, galera, estão as quatro localizações exatas. Como eu havia dito antes, as localizações mudam de player para player. Então, eu recomendo você passar nessas quatro, nesses quatro xizinhos aqui, ó, tá? Um desses quatro xizinhos, você vai achar o seu mapa, tá? Lembrando, cada mapa tem o nome. Você clica nele, Rio Camassa, tá? Olha isso. Lagoa, o Grake, olha isso. Norte de Cleaningham. Então, né, sabendo disso, a gente vem aqui para o game, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. A gente abre a bolsa. Vamos aqui em mapas, ó. Tá vendo? Norte de Cleaningham. Penhasco Brentwine. Ravina do Olho do Furacão. Vamos caçar o Ravina do Olho do Furacão, só para dar um exemplo. Onde ele vai spawnar? Ravina. O Ravina eu já sei, mais ou menos, né? Não, cadê? Ravina do Olho do Furacão, que a gente quer. Vamos caçar aqui do lado, galera? É... Opa, vamos para o mapa, né? Ravina do Olho do Falcão, Furacão, ó. É, então vamos nessa. Vamos afastar o mapa, que assim fica melhor para a gente achar. Onde ele vai estar? Cadê? Benedict Point. Calma lá, galera, segura. É muita coisa. Aqui, achamos, ó. Ravina, Olho do Furacão. Você clica, ele vai sumir. Piscou ali no mapa? Então, a Ravina do Olho do Furacão é aqui, ó. Tá? No Z. Letra Z aqui, ó. Cadê, ó? Bom, achei. Esse que eu quero, né? Então, lembrando, quatro regiões, quatro localizações. Vocês estão me entendendo, galera? Então, é assim que usa esse mapa, tá? Eu, Mike, no meu caso, galera, eu vou, né? E escondo tudo. Boom. Tá? Eu escondo tudo por quê? Porque eu só vou acionar o que eu quero, né? Ravina do Olho do Furacão, do Falcão, né? Que é esse daqui. Clico nele e ele aparece aqui, sozinho, tá? Você tem a opção de mostrar todos, aqui em cima, ó. Mostra tudo, né? Ou não mostrar. Eu prefiro não mostrar por quê? Porque eu só dou um clique aqui pra não ficar muito confuso, né? Então, Ravina do Olho do Falcão. Clico aqui. Tá ali, eu me aproximo, né? Vou, abro meu mapa do jogo, marco os 4x com pontos de interesse, tá? Vamos voltar pro jogo. Só pra vocês terem uma noção aqui. Eu vou mostrar pra vocês também como é que marca, tá? Eu tô jogando aqui pelo, né? Xbox On. Mas é a mesma coisa aí. Marcar local, galera. Tá escrito aqui, ó. Então, aqui a gente vai marcar já os 4 pontos, né? Possíveis, onde você vai passar. Um desses pontos aí, cara, vai ser o seu mapa. Pode confiar. Fechou, galera? É mais ou menos aqui, ó. Tem um. Eu tô marcando aqui. Já já vou abrir o mapa pra vocês, tá? Pra que facilite mais aí, né? A procura. Tem um outro bem aqui. Bom. Aí. Marcamos aqui os 4. Agora eu vou voltar pro game. Olha isso. A gente marcou aqui, tá vendo, ó? As mesmas marcações, tá? Eu vou afastar um pouco aqui. Boa. Tirar isso aqui também. Pra vocês terem uma noção. Então, aqui é o mapa do Jean. Aqui é o jogo. Eu marquei as posições. Então, pra marcar, você clica no analógico esquerdo ali, ó. Tá? Ó, você tira e coloca. Tira e coloca. Então, você faz isso aqui. Marca os 4 pontos, né? Você tá olhando o mapa aí no seu celular. Marcou os 4 pontos, cara. Você vai passar em um deles. Um deles é certeiro, cara. Eu não vou falar qual que é, porque muda de player pra player. Tá me entendido, galera? Cara, eu acho que é isso aí. Se eu tiver tirado sua dúvida, deixa like, se possível também. Se inscreva no canal, galera. Quem puder, os mais velhos aí, né? Do canal e do jogo, já deixa like também. Porque o like, cara, vai levar esse vídeo pra mais iniciantes que tá começando. Diga-se de passagem, tem bastante. Vamos dar um bisu aqui na sessão. Nível 40, ó. Nível 20, nível 19, ó. Nível 34, nível 26. Tem muita. Tem uma garotada nova chegando aí, ó. Nível 17, tá? Então, eles precisam de informação. E eu acho que é isso. Tá, galera? Eu sou o Mike. Se possível, deixa like. Eu vou nessa. Valeu, falou e até a próxima.